A sede do batalhão, né? Lá em Santa Cruz do Sul, em Cachoeira do Sul, o batalhão. O comando é que é em Santa Cruz do Sul e os pelotões rodoviários englobados justamente aí por Santa Cruz, que são em Santa Cruz do Sul, em Taquari também, Encantado, em Cruzeiro do Sul e Teutônia. São cinco pelotões rodoviários aqui na nossa região, Vales do Taquari e Rio Pardo. E conosco, então, hoje à noite, para falar um pouquinho das ações, o Tenente Márcio Fontoura da Silveira. Tudo bem, Tenente? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cícero. Boa noite, Wilson. Boa noite, Diego. Boa noite aos ouvintes. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar presente aqui com vocês. E o comando rodoviário, nós estávamos falando agora há pouco até como é que é composto o nome, inclusive, antes chamavam bastante de Polícia Rodoviária Estadual, continua sendo chamado, o senhor me falou, né? Mas também é o comando rodoviário da Brigada Militar, como é que funciona a composição da Polícia Rodoviária? Isso, na verdade, a Polícia Rodoviária Estadual, desempenhada pela Brigada Militar, está vinculada a um comando, um comando rodoviário, que a sede é em Porto Alegre. A Brigada, na verdade, ela se organiza dessa forma, em comandos regionais. E a nossa Polícia Rodoviária Estadual nada mais é do que pertencer ao comando rodoviário da Brigada Militar, que está distribuída em companhias e pelotões. A companhia da qual eu pertenço é a Companhia de Santa Cruz do Sul, a qual abrange cinco pelotões de Polícia Rodoviária, nas cidades que vocês já conhecem. E a gente acompanha bastante, inclusive, o trabalho da Polícia Rodoviária aqui, a gente vê que tem bastante ocorrência, muita ocorrência acontecendo, é trânsito, é apreensão. Como é que é o dia a dia do policial rodoviário aqui na nossa região, principalmente o Vale do Itacoari, Vale do Rio Pardo, na região de Cachoeira do Sul também, que compreende ali a região central também, pega um pouco, né? E mais a região do Vale do Rio Pardo. É, a nossa atividade aqui, ela tem uma preocupação constante na manutenção da vida. Então, nós trabalhamos sempre preocupados em baixar os índices de acidentalidade das rodovias, evitar a ocorrência de acidentes. A nossa rotina de trabalho, ela é implementada através de uma ferramenta, uma ferramenta de um sistema de gerenciamento operacional, a qual nos diz o local onde estão ocorrendo as infrações de trânsito, os crimes de trânsito, os acidentes de trânsito, de forma que a gente possa focar o nosso recurso humano, o nosso recurso material para atuar pontualmente nesses locais. Então, desde a implementação dessa ferramenta, todo dia ela é abastecida com informações, com todo tipo de informações, né? Criminais, informações, manifestações nas rodovias, todo e qualquer tipo de dado que possa ser utilizado, que possa ser processado, de forma que a gente possa atuar pontualmente, né? Onde está ocorrendo o problema. No Vale do Taquari, também no Vale do Rio Pardo, certamente vocês têm mapeado alguns pontos mais nevrálgicos em termos de movimento e também de acidentes. Esses pontos, vocês costumam ter alguma fiscalização um pouco maior, até pelo efetivo e pela demanda, não se pode muito fazer ações justamente de combate ao excesso de velocidade. Hoje em dia, pelo número do efetivo, se dá conta de atender os acidentes e também fazer esse trabalho preventivo, que é o de fiscalização? Sim, com certeza. O efetivo não é o nosso problema, né? Até o comando rodoviário, o comando da instituição, está sempre atento. E, recentemente, recebemos no grupo rodoviário de Santa Cruz do Sul, um policial militar. Recebemos dois policiais militares agora, do mês passado, no grupo rodoviário de Cruzeiro do Sul. Temos dois policiais militares para serem apresentados agora, segunda-feira, no grupo rodoviário de Taquari. O grupo rodoviário de Teotônia também estamos aguardando a apresentação de um outro servidor, já com transferência efetivada, ou melhor, no documento já saiu a transferência, a sua falta, eles se apresentarem, de fato. Então, assim, o efetivo não é nosso problema. E nós, sim, nós, uma vez mapeado esses locais mais sensíveis, a gente direciona o nosso recurso para lá. Nós temos alguns pontos neurálgicos, sim, alguns pontos sensíveis à acidentalidade, onde a gente, então, procura atuar com o uso do radar, com o uso da fiscalização através do policial militar ali, a abordagem, né, o contato com o condutor, etilômetro, né, a fim de evitar que pessoas façam ingestão de bebidas alcoólicas e acessem a rodovia, e tentando tirar da rodovia pessoas que nela não deveriam estar. Então, assim, nós temos esses pontos mapeados, alguns quilômetros, inclusive, posso citar aqui, na própria 130, quilômetros 69, quilômetros 66, quilômetros 78, né, são quilômetros sensíveis à acidentalidade. Algum deles BRF aqui em Lajado, Trevo, também em questão ali do posto do arco. Isso, isso. No quilômetro 72, era um quilômetro que nós tínhamos um problema constante ali com a obra realizada há pouco tempo ali, ajudou em muito, resolveu praticamente o problema, né. Nós registrávamos muitas ocorrências de lesão ali no local, e agora estamos praticamente não registrando ocorrência nenhuma ali, né. Então, esses pontos, uma vez mapeados, a gente direciona o efetivo, temos trabalhado, inclusive, com algumas operações, nas quais a gente junta todos esses pelotões, né. E, para mim, acaba ficando muito fácil, né, uma vez comandante dos pelotões, eu posso, eu entendo que hoje eu tenho que dar uma atenção especial em função do dia, em função do horário, em função do evento, lá na 130, lá na 453, lá na 287, vou direcionar o meu recurso lá, né, vou atuar ali por duas, três horas, né, resolvo o problema, recolho o efetivo. Essa é a nossa rotina de trabalho. Bom, citava até aquela questão ali do posto do arco, e se causou uma certa polêmica, justamente quando se falou em tirar a sinaleira, e muitos falavam que ia ser implantada uma rótula, e não se tinha bem a ideia de qual seria a reação dos motoristas, como fluiria o tráfego, e ali, realmente, como tinha problema de pessoas ou motoristas furando o sinal e, por isso, a causa dos acidentes, porque se o sinal está aberto, está verde, né, e aquele que está no sinal vermelho respeita o sinal vermelho e para, aí acaba não acontecendo o acidente, né, então o acidente acontecia justamente pela imprudência em furar o sinal vermelho. E, realmente, como o senhor falou, né, parece que resolveu a situação, se acomodou de uma maneira que hoje ninguém mais reclama. E, antes, a própria sinaleira dava tanto problema, né, que, muitas vezes, imagino que vocês também tinham que fazer a fiscalização e orientar um pouco aqui, coordenar um pouco aquele trânsito, justamente pela sinaleira estar com defeito. É verdade. Por muitas vezes, nós fizemos presentes ali em uma forma de policiamento ali, de presença mesmo, né, o policial ali parado, dando aquela sensação de segurança para os usuários, de forma a evitar. Por vezes, não estávamos ali para fazer uma ou outra fiscalização, mas sim pela presença. É incrível. Mas, quando o usuário da rodovia sente a presença policial, ele tende a se policiar mais, né, a ter uma conduta mais proativa, até evitando deflagrar algum acidente, deflagrar alguma transgressão, alguma infração de trânsito, né. Uma cautela um pouco maior. Uma cautela um pouco maior. E, na verdade, assim, 90% dos acidentes de trânsito poderia dizer, assim, que ele se dá em função da imprudência. Então, por um sinal vermelho, por uma ultrapassagem mal projetada, por uma ultrapassagem em um local proibido, né. O que a gente vê também, Tenente, eu noto bastante isso, a questão do condutor, ele sair de uma via que não é a preferencial, por exemplo, a RS-130, eu vejo que é bem comum, eu me incomodo com isso. E, por exemplo, o motorista tá na via, tá na RS-130. Ele simplesmente, o outro vem e entra e corta a frente, vai embora, sabe, pega o fluxo, mas, na verdade, ele deveria segurar, esperar o veículo que tá na preferencial, né. Isso é cultural, acaba sendo cultural, acredito eu. É verdade, nós temos registros, inclusive na RS-130, e de grande número de acidentes, e por quê? Hoje a RS-130, ela acaba dando, inclusive, números negativos no tocante acidentalidade, é uma das rodovias que mais nos preocupa, na questão das ocorrências com lesão corporal. E por quê? Porque existem vários acessos lindeiros, várias rótulas, né, que, às vezes, uma desatenção, ou, às vezes, um descuido, ou até a imprudência, né. Quando se tem uma rodovia que não tem tantos acessos, assim, e que o tráfego por quem tá na principal se dá de forma contínua, né, sem ter a interseção de nenhum outro acesso, se reduz o número de acidentes, não se vê tantos acidentes. Por vezes, é bem verdade, a própria 287, às vezes, nos mostra que, em que pese a 287, também tem alguns acessos, a exemplo, a 130, mas a 130, bem mais. Quando dá a ocorrência, às vezes, é uma ocorrência de maior gravidade, às vezes, até levando a óbito, né, porque desempenha também uma velocidade maior, né. Então, sim, esse é um dos fatores que influenciam na acidentalidade. Outra questão que gostaria de abordar é a condição dessas rodovias que também vocês estão fiscalizando e atendendo. Recentemente, a gente sabe que houve uma privatização do posto de pedágio, dos postos de pedágio da 287, onde a condição da rodovia era precária com a EGR, que ainda está responsável por outros trechos, outras rodovias aqui da região. E a gente acompanha até de usuários que, comumente, reclamam aqui para o grupo independente das condições da rodovia, e isso que ainda as rodovias são pedagiadas. Eu passei há cerca de dois meses ali na 287, vindo de Santa Maria, e constatei que, já mais próximo aqui a Santa Cruz, as condições estão melhor, ou estavam melhores, naquele momento. Isso ajuda também em termos de reduzir a acidentalidade? Sim, claro, a condição da rodovia acaba influenciando. O que o comando rodoviário, então, tem feito? Toda vez que nós identificamos, né, algum problema na rodovia, algum problema no pavimento, nós oficiamos, nós alertamos a empresa que detém ali a competência para tal, né, colocação de uma placa, né, o próprio pavimento, tapar um buraco, né. Então, a gente procura fazer isso sempre de forma constante, a fim de evitar. A gente trabalha muito com essa condição de evitar o acidente. Então, tudo aquilo que possa dar margem para a ocorrência do acidente, a gente está sempre alertando, está sempre solicitando uma melhoria aqui, uma melhoria ali, em que pese a nossa função seja fiscalizar, né. Mas, sempre que possível, alertamos, sim, solicitamos apoio dos órgãos competentes, assim como outras rodovias de competência do Dair, né. E agora, na semana passada, semana passada e essa semana, tivemos aí o feriadão, né, um feriado de 15 de novembro, mas as ações começaram antes, assim como a Polícia Rodoviária Federal fez nas estradas federais, a Polícia Rodoviária Estadual fez nas rodovias aqui com PET, né. Como é que foi esse trabalho, como é que foi com relação a ocorrências, com relação a certos problemas envolvendo, né, motoristas, problema de carteira de habilitação, veículos sem condições, teve muita coisa, como é que foi, se você sabe me explicar mais ou menos como é que foi essa operação no final de semana e feriado? No tocante, a acidentalidade foi positiva, né. Nós tivemos pouquíssimas ocorrências de trânsito, né. Nós tivemos duas ocorrências de trânsito só com lesões corporais e duas ocorrências de trânsito com danos materiais, né. Não tivemos nenhuma ocorrência com morte, isso é excelente, a gente tem que comemorar. O que que a gente faz para tentar alcançar esses objetivos aí? É prever operações, planejamento, o efetivo na rodovia, né, fiscalizando com o radar, fiscalizando com o etilômetro, horários, como eu já disse antes, que o próprio nosso sistema de gerenciamento nos mostra que são os horários sensíveis, né. Começamos essa fiscalização bem antes das pessoas começarem a usar a rodovia, das pessoas começarem a se deslocar, antes do grande fluxo, né. É uma forma de já marcar presença e depois que passa também aquele grande fluxo, nós ainda permanecemos por mais um pouco, a fim de continuarmos ali marcando a nossa presença, né. Tem alguns trechos que eles são sensíveis, como eu disse, e você já deve ter observado que nós nos fazemos presente dia e outurnamente, por vezes até de madrugada, fiscalizando, né. Porque é assim que a gente consegue esses objetivos, é com trabalho, trabalho e trabalho. Então, assim, ó, essa é a forma. Os números são positivos, os números são positivos, é de nós nos comemorarmos, é de nós comemorarmos, né. Ano passado, também não podemos encerrar o feriado do dia 15 sem nenhuma ocorrência com morte. E isso já é, por si só, motivo de muita comemoração. E tivemos baixos números de ocorrências com acidentes de trânsito, só com lesões e com acidentes de trânsito com danos. Os condutores parecem que estão mais prudentes, né. E vendo, como o senhor disse no início ali, a presença do policial na rodovia, ele acaba inibindo. E quem não deve, não teme. Está dentro do limite da velocidade, está com o equipamento tudo certinho no carro, não tem por que se incomodar, né. Não. Então, pega a viagem tranquila, vai tranquilo, volta tranquilo, como eu sempre digo, vai pegar o feiradão, vai fazer feiradão, vai viajar no final de semana, lembra que tem gente te esperando em casa depois de novo, né. Sim, é verdade. A gente trabalha com essa preocupação, né, de que as pessoas possam ir e voltar em segurança. E o condutor que ele respeita as leis de trânsito, para ele não tem problema nenhum, por vezes, inclusive, quando de uma abordagem ali, eles, inclusive, nos agradecem, olha que bom que vocês estão aqui, né. A nossa fiscalização ali, ela tem esse foco, né, de manter a segurança de todos. E a gente procura, inclusive, alternar os horários, até para que não se imagine que a fiscalização se dá só nesse ou naquele horário. Não, a gente fiscaliza em todos os horários, né, com foco, claro, naqueles mais sensíveis, naqueles horários mais sensíveis, né. Então, assim, ó, essa presença, eu atribuo a essa presença nas rodovias, um dos motivos, né, para a gente comemorar agora números positivos, né. Situações de embriaguez ao volante últimos meses, mesmo aí durante a pandemia e agora que a situação melhorou um pouco, houve alguma alteração, houve algum crescimento e as áreas urbanas, centros urbanos, principalmente Lajeado, Encantado, Santa Cruz, são os principais pontos onde acontecem as operações e também os casos? Na verdade, nós temos alguns trechos, inclusive, nós recebemos uma informação que na 453, no quilômetro 10, que tinha um local ali onde na madrugada as pessoas se aglomeravam ali e posterior assumiam a rodovia, né. Fizemos uma operação ali duas horas da manhã, né, e prendemos contores ali pelo crime de embriaguez. Então, assim, ó, nós fizemos uma operação muito grande no verão de 2019 para 2020 e hoje, e nós estamos ainda colhendo os frutos dessas operações porque foi ainda um pouco antes da pandemia, né, pós-pandemia, então nós fizemos uma operação muito boa e nesses locais onde a gente já tem mapeado, nós continuamos a fiscalizar. Durante a pandemia, em função de todos os protocolos sanitários, né, se acabou recuando um pouco na fiscalização com o etilômetro e que agora a gente está retomando. Mas todo aquele trabalho feito lá em 2019, 2020, né, deu um resultado muito bom que hoje nós ainda estamos com a situação controlada, em que pese a pandemia, em que pese oportunidades que não foram ideais para o uso do etilômetro, né, não houve um aumento crescente desse tipo de infração ou até evoluindo para o crime de trânsito, né. Mas é importante, como você citou, a questão de dar informação da denúncia. Quando alguém tiver uma denúncia, por perceber daqui a pouco motoristas ingerindo bebida alcoólica e saindo para dirigir, sempre é importante para vocês. Sim, claro que sim. Todas as denúncias nós não deixamos de averiguar, né, a informação de um condutor dirigindo de forma estranha, né, como nós temos os postos de polícia rodoviária instalados em pontos estratégicos da rodovia, né, e hoje nos ajuda muito todo esse monitoramento eletrônico que se tem as câmeras de segurança. Então eu consigo monitorar um veículo, né, eu consigo monitorar um veículo passando em determinado ponto da rodovia e se eu não abordar ele, em Cruzeiro do Sul, daqui um pouco eu abordo ele lá no Grupo Rodoviário de Itaquari ou no Grupo Rodoviário de Santa Cruz do Sul. Então isso facilita muito para nós. Já prendemos muitos delinquentes, porque como nós estávamos conversando antes, existe uma máxima, né, e é verdade, o crime ele anda sobre rodas. Então, em que pese o objeto, digamos assim, de maior preocupação nossa, seja a preservação da vida, existem outros delitos, existem outras situações que acabam tendo interferência, assim, no nosso trabalho, passa pela rodovia e a gente não se descuida, né. Então, várias situações, um veículo furtado, de uma situação que foi cometida no estabelecimento, nós prendemos recentemente, houve um furto nas lojas Havan, prendemos na frente do Grupo Rodoviário de Itaquari, porque desde o momento do furto, né, e da informação para nós, nós passamos a monitorar, né. Já o monitoramento. O monitoramento, e aí projetamos a abordagem num local estratégico para a segurança nossa e para a segurança também das pessoas que estão ali. O nosso objetivo é, então, somente ali, ser essa ação e prender os delinquentes. Então, assim, ó, tudo isso nos ajuda, o monitoramento eletrônico e nos ajuda essa estrutura da segunda companhia e dos locais onde estão instalados os pelotões rodoviários. E a gente falando na Brigada Militar, no geral, né, a Brigada Militar completando 184 anos, é hoje? Isso, no dia de hoje. Completando 184 anos, mais 865 novos soldados serão distribuídos aí no Estado do Rio Grande do Sul pela Brigada Militar, né, comemorando essa data, uma das instituições com maior credibilidade, digamos assim, né, se não há com mais credibilidade que a gente tem, porque a gente confia muito na Brigada Militar, né? A Brigada Militar é uma instituição que tem os seus valores alicerçados em duas pilastras, que é a hierarquia e a disciplina. E a gente prima muito por isso. E a gente acredita muito que, em função dessa hierarquia e dessa disciplina sempre atuante, sempre rigorosa, está aí, digamos assim, o resultado, o sucesso das nossas ações, né? Então, nós trabalhamos com a tropa disciplinada, nós trabalhamos com uma tropa regrada, sempre objetivando o trabalho para a comunidade da melhor forma possível, com estreitamento de laços com a comunidade. A comunidade nos ajuda muito, nós temos muitas informações da comunidade, a gente jamais procura, ou melhor, sempre procura atender, jamais renega. O serviço da Brigada Militar é para a comunidade, né? É para a segurança de todos, né? Então, e a gente está aqui para trabalhar e para envergar essa farda, tem que ter esse sentimento, tem que ter essa vontade, tem que ter essa vocação. Bom, quero aqui agradecer, né? A atenção conosco, tiveres mais alguma consideração, né? Justamente para o ouvinte aí da Rádio Independente, do Grupo Independente, fique bem à vontade. Eu gostaria de mais uma vez agradecer o espaço, agradecer a oportunidade, o convite, dizer que o Comando Rodoviário da Brigada Militar está à disposição, nós trabalhamos mais uma vez insistindo para a comunidade, para a segurança, nosso foco é esse. gostaria de deixar como mensagem, assim, às vezes pode até parecer uma frase, uma frase usual, uma frase feita, mas, enfim, o trânsito, ele é responsabilidade de todos. Hoje eu sou pedestre, amanhã eu sou condutor, sou passageiro, então, se nós tivermos uma conduta mais responsável no trânsito, uma conduta mais coerente, nós podemos evitar muitos acidentes, né? Nós devemos ter essa responsabilidade que a nossa conduta no trânsito, ela pode influenciar na vida de outras pessoas. se beber, não assuma a direção de um veículo automotor, não saia da rodovia, não saia na rodovia, não evite, né? Porque nós estaremos fiscalizando dia e outurnamente, né? E cumpriremos a lei. Sempre comento com o Joel, né? O Joel Alves, que faz a participação aí na programação do Grupo Independente sobre o trânsito, um pouquinho de paciência, de tranquilidade, quando assume o volante, porque a gente sabe que em determinados momentos o trânsito fica mais carregado, mas se tivermos um pouquinho de paciência, sairmos um pouquinho antes, um, dois minutos antes pode fazer a diferença, né? Então, vai com calma, com paciência, que vai chegar bem, não vai ter nenhum transtorno, isso sempre é o bom senso no volante, é o que tem que imperar nas rodovias principalmente. Claro que sim, bom senso, e às vezes aquele excesso de velocidade vai acabar resultando com que a pessoa chegue 10 ou 15 minutos antes no local e isso não vai resolver em nada, mas a pessoa vai chegar. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Uma das causas, como eu repeti, mais que influenciam na ocorrência de acidentes é o excesso de velocidade, né? É o excesso de velocidade atrelado às vezes até uma embriaguez, atrelado às vezes até uma ultrapassagem mal projetada, num local proibido. Então, assim, uma condução consciente, coerente, responsável. Ok. Tá certo, então. Agradecemos mais uma vez a presença do tenente Márcio Fontoura da Silveira, comandante dos pelotões da 2ª Companhia Rodoviária da Brigada Militar. Muito obrigado pela sua presença. 7 horas 47 minutos, 16 graus 8 décimos é a temperatura. Operação Conjunta faz um intervalo. Em seguida, estamos de volta. Operação Conjunta. Márcio Fontoura